Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sabe-se que desde os tempos mais remotos há referências históricas sobre um estado especial de consciência, o qual convencionou-se chamá-lo de estado de transe. Esse fenômeno tem sua origem associada aos rituais religiosos e por vários séculos foi compreendido como produto de forças sobrenaturais que tomavam posse do corpo humano. Música Música Foi a partir dessa história em que o transe era compreendido como um fenômeno oculto que o médico alemão Anton Franz Mesmer se tornaria famoso com a sua teoria do magnetismo animal. A teoria de Mesmer defendia que o transe era causado por um agente físico, o fluido magnético. Música 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 Você vai ver comigo. Você vai sentir isso. Você vai sentir. Você vai sentir. Você vai sentir. Você vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 A perda da clientela dos médicos tradicionais e a perda de controle de algumas mulheres durante as sessões de magnetismo animal desagradava a elite médica, representada pela Sociedade Real de Medicina e pela Academia de Medicina de Paris. Os médicos pressionaram o rei Luís XVI a instituir duas comissões de inquérito, que teriam a função de analisar cientificamente o magnetismo animal. As comissões não pesquisaram diretamente o trabalho de Mesmer, como ele queria, mas de seu discípulo, o doutor Desló. Ao final, as duas comissões deram pareceres desfavoráveis ao magnetismo animal. Após a condenação, a figura de Mesmer e o magnetismo animal passaram a ser depreciados por panfletos e peças teatrais, onde Mesmer era geralmente representado por um personagem fantasiado de burro. No entanto, o magnetismo animal continuou-se difundido por outras cidades da Europa e até da América. A descoberta de que o magnetismo poderia ser usado como método analgésico em cirurgias fez muitos médicos recorrerem a essa forma de tratamento. Em 1843, houve uma segunda tentativa de legitimação científica dos aspectos terapêuticos do magnetismo animal, o que exigiu uma nova explicação e o refinamento das técnicas, dando origem a um novo procedimento médico, que passou a ser chamado de hipnose. Mas esse é o tema do nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri